e aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de minecraft aqui quem está falando é o Thiago canal jogos gratis pro também do site jogos gratis pro ponto com hoje vou estar mostrando pra vocês como instalar o forge mod pra que isso é necessário pra você carregar algumas das modificações que tem no minecraft no caso milhões existem no caso esse aqui é o original 1.8.3 não tem nenhuma modificação você vê que não tem nada adicional na tela nas opções você também não tem a opção de mods e você não tem a opção de shaders então vamos sair daqui vamos voltar pra essa tela iniciar que é a tela de quando você inicia no minecraft então vamos aqui no google.com.br vamos pesquisar por forge mod loader que é o que nós estamos querendo não vou pesquisar apenas por minecraft ford também minecraft ford ok então vai me mandar pra cá aonde tem todas as versões que eu poderei instalar desde a versão 1.1 até a versão 1.8 no meu caso eu não quero fazer isso porque eu tenho muita coisa rodando 1.7.10 então essa minha meta agora então vou ensinar vocês a instalar essa versão é que vai tirar duas opções o latest que é a última e o recommended às vezes é diferente nesse caso é o mesmo vamos ver no 8 no 8 é diferente tem o recommended que é o 34 o latest que é o 37 tá entendendo então é isso tem que prestar atenção nesse caso esse é o melhor que tem então você vai clicar aqui no instalar no caso ele vai te mandar aqui pro ad fly vai ter uma propaganda aqui no meu caso eu bloqueio propagandas então não tem como você ver o que está aí e aí vai te dar a opção de salvar você vai ter que escolher um lugar onde você quer salvar no meu caso eu escolher aqui minecraft a minha pasta original no minecraft depois que salvar você pode abrir né então tá aqui em cima forward.jar no meu caso a única coisa que eu preciso fazer é dar um duplo clique não precisa fazer mais nada nada de querer descompreensar o arquivo fazer isso fazer aquilo não só isso né deixa eu dar uma tela branca que é mais fácil de ver então aqui tem um programa que abriu mod system installer minecraft forward a versão que eu tô o que ele vai fazer ele dá a opção de install client no caso você vai jogar na sua máquina install server ou extract a única coisa que eu quero fazer agora é instalar o cliente só isso pra eu jogar nada mais então você vai clicar em ok bom e ele vai instalar pra você depois de instalado você vai vir nessa mesma tela aqui onde vai ter aqui do lado esquerdo vários profiles se já estava aberto tem que fechar e abrir de novo essa tela aqui pra poder ver então vai ter vários profiles entre eles vai ter o ford tá vendo aqui embaixo do lado esquerdo na parte de baixo vai ter o ford e que fala 1.7.10 barra ford 10.3 é aquela versão que eu instalei então como é que você tem certeza que essa versão você pode clicar aqui edit profile e onde fala use version aqui ó você pode clicar nessa lista e vai ter vários o último que é 1.8.3 várias outras versões que automaticamente do minecraft e outras que eu instalei no caso dessa optifine light loader shaders mod e outras coisas mais e tem um ford aqui embaixo ó 10.3.2 1291 então eu quero deixar aqui porque que isso aqui é importante às vezes a pessoa saber porque mesmo se eu não tiver no profile do ford eu posso vir nesse profile vim aqui clicar era e posso modificar isso aqui ó então posso utilizar no meu profile original a versão do ford e vai funcionar tão bem no caso não quero fazer isso aqui porque deixei essa versão aqui mais atualizado e vamos utilizar o ford vamos ver que se vai rodar bem ou não então deixa carregar aí um pouco deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho da tela deixa eu aumentar aqui pra ficar perfeito ok então aqui dá pra você ver ó minecraft 1.7.10 e aqui tem os mods entendeu e tem uma pasta de mods aqui ó então aqui dentro tem um optifine o minecraft coder pack o ford mais coisa do ford o insta house word edit que é aquele mod que a gente utiliza deixa eu abrir um mundo que não tem quase nada aqui que a gente utiliza por exemplo pra selecionar um bloco tá vendo ó selecionar outro e depois fazer o que a gente quiser no meu caso que eu possa apagá-lo então esse é o mod do word edit que é o que você constrói várias coisas então deixa eu sair daqui voltar pra cá outra coisa interessante é a partir de agora você pode vir aqui no app data dentro do minecraft vai ter uma pasta que se chama mods então toda vez que você precisar de um mod você pega e arrasta e solta aqui é claro que você tem que saber como que funciona né pra coisa funcionar bem você vê que o word edit tá bem aqui tá vendo? ele tá aqui e funciona muito bem de novo você pode colocar app data e bum passa do minecraft aqui em cima depois mods então essa parte é fácil aí vem a pergunta por que que eu tenho vários aqui embaixo eu faço vários testes e entre eles um dos testes que eu faço é no light loader por exemplo que é bem parecido com o outro programa calma que eu tô abrindo coisa que não é necessário abrir então por exemplo aqui eu tô em outro mod como eu falei pra vocês antes que é o light loader que eu tava abrindo naquela hora então se eu abrir aqui ó ele tem uma interface um pouquinho diferente e ele me dá uma opção que o outro no caso não me dá e eu vou mostrar pra vocês o que que é que só funciona aqui então por exemplo se eu selecionar um bloco aqui e se eu selecionar outro então ele me dá essa configuração de ver o gráfico do que que eu tô selecionando então nesse caso é muito melhor pra utilizar esse específico programa que é o word edit no caso que eu falei pra vocês né set water por exemplo tá vendo? então eu posso fazer o que eu quiser e eu posso dar um undo pra voltar o que tava então o que acontece é bem melhor de trabalhar assim porque é bem mais rápido entendeu? faz muito sentido você fazer isso pra esse específico tipo de perfil então por isso que eu escolhi mas geralmente se for pra eu ver o jogo no caso eu preferiria utilizar o ford porque ele tem o shaders mark o que é vantagem ou tenho também o perfil original que é esse aqui mas pra revisar como é que ficou você vai no google procura por minecraft ford vem nessa tela aqui seleciona a versão que você quer nesse caso eu tô mostrando a 1.7.10 clica em installer, salva no seu computador depois que você salvar no computador você vai na pasta onde você salvou dá um duplo clique, abre o programa, clica ok onde está install client depois vai no minecraft nessa tela inicial aqui deixa eu abaixar aqui muita coisa aqui atrapalhando atrás nessa tela inicial aqui seleciona o perfil mod mod? ford e já começa a jogar galera e aí quando você for instalar os outros mods você tem que aprender como fazer, olhar na internet eu vou estar mostrando pra vocês depois como estar instalando outros mods no caso que eu utilizo, no caso o Optifine que fica, o jogo fica um pouco mais rápido e também o shaders mod que você pode colocar sombra que fica bem bonito aí é claro que você vai precisar de um computador muitíssimo rápido pra rodar ele bem mas é isso aí galera, vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe aí nos comentários o que vocês querem aprender mais que eu vou estar tentando compartilhar com vocês vou ficando por aqui, valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí